Vou embrulhar no papel alumínio E coloco num tabuleiro e levo no forno Dependendo do tamanho da beterraba, ela demora mais tempo para cozinhar Se você tiver pressa, ou a dica que eu falei de cozinhar no feijão, use a panela de pressão Mas se você fizer ela no forno, ela assada no forno, ela não fica tão aguada e concentra todos os sabores Então, qual é a minha dica? Que você cozinhe logo várias beterrabas no forno Elas demoram, gente, dependendo do tamanho, demora uma hora para ela ficar no ponto Mas olha, vale a pena, porque ela fica uma delícia Bom, eu já tenho uma beterraba que eu levei no forno E ela está aqui, está quentinha Para você saber se ela está no ponto, você pega uma faca e coloca e ela entra sem dificuldade Eu não gosto daquela beterraba muito molenga Eu prefiro ela mais durinha, porque eu acho mais gostoso E essa salada daqui, ela é muito gostosa Porque você vai misturar ingredientes A beterraba, ela é macia Então aqui eu tenho nozes Você pode usar amêndoas, castanha do caju, castanha do Pará, avelãs Assim, fica a critério da pessoa Ou então se você não quiser usar nada, você não usa nada Aqui eu também tenho pimenta dedo de moça Cebolinha e depois eu vou temperar com os temperos normalmente de uma salada Então aqui eu vou mostrar para vocês a minha super dica de hoje A melhor maneira de você cortar nozes em geral Como é que é? Porque normalmente, quando você vai usar as nozes Você quer que tenha um pedacinho ou outro Então você não vai bater no liquidificador Senão vai virar uma farinha Então eu recomendo você usar esta faca Que é a mesaluna Inclusive, eu separei uma para vocês Que está aqui O link que eu estou deixando aqui embaixo Que é do site da Amazon E já que eu estou falando de dicas que eu gosto de dar Eu vou dar um livro do Jamie Oliver Jamie em casa Que ele dá várias dicas de como você plantar em casa Que eu acho o máximo, se você tiver condição E dicas depois que você, quando for colher Como você vai fazer os seus pratos Então o link também está aqui embaixo Bom, voltando à mesaluna Ela é muito fácil de usar Você segura firmemente aqui E vai para lá e para cá Você corta as nozes assim Ou qualquer outro ingrediente Que você queira Que ela é bem prática E fica uns pedaços Se você processar, não vai ficar assim A faca normal, você não tem esse balanço Então dificulta A mesaluna é muito boa nesse sentido A lâmina ajuda você a juntar O seu ingrediente E também A pegar para voltar para o potinho Eu estou usando aqui, gente Um terço de xícara de nozes inteiras Porque depois que a gente pica Ela diminui um pouquinho Para pegar a beterraba Você puxa a casquinha da beterraba Assim E ela tem essa cor maravilhosa Porque foi cozida com a casca Bom Agora você pode usar Em fatias Ou em cubinhos Eu prefiro em cubinhos Porque ela vai ficar mais fácil De incorporar os outros ingredientes Então você corta umas fatias Ela ainda está bem quentinha Porque eu tirei do forno ainda há pouco E isso é até bom Porque ela consegue pegar melhor o tempero Aí a gente vai Cortar em quadradinhos Ou em cubos Pode ser em tirinhas finas também Vocês estão vendo? Ela está bem firme Não está desmanchando Se você não gosta dela mais durinha Você deixa mais tempo Para ficar do seu gosto Eu não gosto muito dos legumes desmanchando Eu acho que eles têm que ter uma certa textura Que fica mais interessante Agora É só questão de misturar tudo Tirar um pouquinho da tinta da minha mão Inclusive a beterraba Ela é muito interessante Que você pode No caso você usando ela crua Você vai descascar Pega a casca E você pode ter A tinta da beterraba Para usar Em vez de você usar Um corante artificial Você pode usar um corante comestível da beterraba Você bate no multiprocessador Ou no liquidificador Com um tiquinho da água Depois você espreme Você tem um corante Você pode fazer pão Você pode fazer macarrão Pode fazer várias coisas Com essa cor linda e maravilhosa Sem ser artificial Ó, o meu cachorro concorda Porque ele sabe que eu faço isso Bom, vou botar aqui Eu vou aproveitar Que ela ainda está quentinha E vou colocar aproximadamente Umas duas colheres de sopa De azeite Enquanto ela Está assim Morninha Porque ela vai Sugar Absorver melhor o azeite Então vamos Aqui E vou espremer Um pouquinho de limão também Algumas gotinhas Ou bastantinhas Mais ou menos Meia colher De sopa Ou uma de chá Ou uma de sobremesa Agora você mistura Olha que linda Como é que ela está brilhante E agora é só Colocar os outros ingredientes Nós temos as nozes Como eu falei Aqui eu tenho Uma pimenta dedo de moça Vocês estão vendo aqui Eu cortei ela no meio Retirei a película E as sementes Onde tem a maior concentração De ardência Porque a pimenta Aqui eu quero também Que ela dê uma corzinha E eu vou usar o sal De ervas e flores Do ganache orgânico Mas você usa o sal De sua preferência Vou botar um pouquinho Vou dar uma misturada Eu gosto de bastante nozes E aí